Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e hoje com mais um super lançamento Hoje eu venho mostrar pra vocês, resenhar o super finalizador finish, esse produtinho aqui Ele é em spray Então hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do finalizador finish da Prolise Essa marca é a mesma que lançou a progressiva vegan hair que é a base de biotina e de várias vitaminas aí que além de alisar ela trata, deixa o cabelo mais liso, mais hidratado tem várias vitaminas que fortalece além de alisar e ela é maravilhosa, acelera o crescimento do cabelo porque ela é a base de biotina Ela também lançou a máscara de tratamento da vegan hair que eu vou pegar ali pra vocês A Prolise lançou essa máscara aqui que é a que também faz parte do kit de progressiva deles É a vegan hair Ela é vegana, tá? Ela é a base de biotina e óleo de coco liberada pra todos os tipos de cabelo Ela é muito nutritiva Já usei bastante, tá? Quase no final É um cheiro muito gostoso Gente, esse produto é excelente É uma das minhas melhores máscaras nutritivas Eu vou fazer o top de máscaras nutritivas pra vocês em breve Essa aí já tá com certeza aí Daí eles lançaram a progressiva Natu Plus Inclusive eu tenho uma aqui Vou buscar pra vocês Voltei A Natu Plus, meninas Ela tá embalada Mas ela é branquinha assim Ela é roxinha É pra cabelos loiros Mas todo tipo de cabelo também pode usar Também é vegana A vegana é também como o nome já fala, né? E eu não destei a máscara dessa daqui Então eu não sei Não tenho opinião sobre ela ainda Inclusive Prolise Vocês esqueceram de mim Não me enviaram a Natu Plus, viu Marcelo? Então, gente Eu vou falar pra vocês o que eu achei Desse lançamento aqui Eles lançaram esse mês mesmo Eles estão lançando também outros produtos Outras máscaras, tá? Em breve vai estar liberado De frutas Se eu não me engano é maçã Óleo de coco Tem que dar uma olhada E aí vocês vão saber conferir Tá, lindonas Então, essa marca Eu ainda não falei Mas ela é vegana E a única linha Que é coach free Então, assim Maravilhosa Todos os produtos Não são testados em animais Então, muito obrigado, né? Pelo respeito aí Aos animaizinhos que a gente ama E hoje eu vou falar O que eu achei desse produto, tá? Então, já quero Desde já agradecer A galera do marketing da Prolise Foram super legais Gente, eles são excelentes Pra quem quiser comprar o produto O link da Prolise É prolise.com.br Visita o site, tá? Visita o Instagram Sempre rola sorteio E esse produto Ele é bem bacana Bem diferente É um finalizador aí Que veio pra fazer a cabeça das mulheres Eu gostei muito Da aplicação Do modo de uso Do resultado no meu cabelo Vocês vão conferir Passo a passo daqui a pouquinho, tá? Bom, esse finalizador Ele tem uma pegada bem legal Ele é bem indicado Pra quem tem o cabelo quebradiço Ressecado Poroso Porque ele tem aquela proteção térmica Ele hidrata e nutre ao mesmo tempo Deixa o cabelo macio Sedoso Não pesa no fio Deixa o cabelo muito bonito Muito brilhoso Eu fiz o uso dele no meu cabelo hoje Vocês vão poder ver Ele conferir o passo a passo Gente Esse finalizador é maravilhoso Depois de aplicar ele Eu usei ele como levin Já no cabelo meio seco Aí depois eu vim finalizando Com a escovalizadora Da Existible Me E aí depois disso Eu apliquei chapinha Só uns três dedos na raiz Umas três aplicações E pronto Gente, ele é muito legal Muito bom Ele deixa o cabelo Muito levinho Ele não pesa Então eu usei ele E finalizei o meu cabelo Vou mostrar atrás Mas vocês percebem Que o cabelo fica soltinho O cabelo fica soltinho O cabelo fica soltinho